Fala galera do Zubi, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, e no vídeo de hoje estou trazendo uma gameplay de Overwatch para vocês no modo competitivo, então bora lá, vamos ver o que deu nessa partida? Desde já, se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar a gente, beleza? Grande abraço, tchau, confere o vídeo aí, fui! Vamos morrer aqui, bora, 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 vai Fara, voa, voa que te dou dano, então Janka vai ter lá, chame se precisar de assistência, levei o Janka, a droga, estou aqui, estou sob ataque, Sempre tenta pegar o suporte dele primeiro Bora lá, bora lá Ai Fihô Boa, boa, boa time, bora, bora, bora Tô com o ult, tô com o ult Qualquer coisa Beleza, 1x0 pra nós Tomando o ult, tomando o objetivo Estou mais poderosa Estou tomando o ponto Aê, a gente tá, mesmo assim o nosso objetivo Objetivo A, 4x0 Escote a carga Vamos deixar você novo em folha Eu tô na carga Carga, carga Ó, ó o ult do Jank Ah, morri, velho Ainda tentei escapar, mas não consegui não O importante é não deixar a carga parar Volta, manga, vamos esperar a galera Puta, eu tô errado, velho Mas tá bom Economizamos tempo Caralho, boco Se ele ia matar Eita O Jank atras em cima, hein Ajuda a realar o Reinhardt aqui Eita A Pharah, a Pharah lá atrás Eu levei o Jank atras aqui Ah, maldita ult, velho Protocolos de cura ainda Amiga, a Suprema carregando Estou me atacando Heróis nunca morrem Pelo preço certo Boa, time Lá em cima, o Jank Red Jank Red lá em cima Ah, tava tentando puxar em você, manga Minha habilidade Suprema está carregando Uh, fodeu Atrás, atrás, atrás Vamos deixar você novo em folha Aê, caralho Linda, anjo É nóis, porra Estou aqui para cuidar de você Arrupa-se comigo Realo o Reinhardt, Marcos Morri Tô coach, tô coach Não, não faz isso, coach Beleza A carga A carga, cara Todo mundo subiu Todo mundo esqueceu da carga Tamo junto, tamo junto Voltei, voltei um pouco Ficou um pouco Volta, volta Morri não Pelo preço certo A out Nossa, escapei Mas tamo indo bem Mata, mata, anjo Mata Caralho de mei As costas Ajuda aqui Congelou Matou Mal, mal Tô aqui, tô aqui Se quiser voar Deixa o Reaper aí, cara Vamos tentar focar mais no pontos Somos imbatíveis Ah, cara É nóis Nossa, voltou todo mundo Tô coach Tô coach Calma aí que eu já te revivo Bora Bora Já voa Já, já voa Pelo preço certo A carga Estou se aproximando O destino Reaper atrás 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 Agora Visor tático Atifado Heróis nunca morrem Acolpem-se comigo Minha mulher Só calma Está claro Ah, que ocorre Dano amplificado Faltam 60 segundos Em cima Tirem eles de mim Assegurando a... Alguém pediu um médico? Lugano aumentado Nossa, fiquei com 18, vida Ah, o baixo no ponto de esquerda Alguém morreu? Não, né? Eu levei o baixo Levou, levou Morri Droga Bora, bora, bora Ah, não acredito Deu? Deu? Deu não Não Deu não Deu não Puta Por um tris, velho Acho que não vai dar tempo Vamos ver Qualquer coisa eu boto dentro da casinha Vou botar dentro da casinha Eles têm fara, hein? Cuidado aí Tá Dentro da casinha Olha só essa belizura Já não sou o bastão de homem Já não sou o bastão de homem Bosta Gordo Filha da puta Cheia de potencial Boa, boa Boa, boa Boa Como é que eu sou o bastão de homem É, vai ter que ter uma Mers mesmo Boa, Mers Beleza, duas torretas. Lá em cima, lá em cima, cara. Você está na minha mira. Soldado, eu tô ali, cuidado. Essa foi bem louca. Música é o melhor remédio. Protejam minha torre. Música é o melhor remédio, eu tô ali, 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 eu tô ali. Música é o melhor remédio, eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali. Música é o melhor remédio. 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 Música é o melhor remédio, eu tô ali, 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 eu tô ali. Vamos deixar você novo em folha, a justiça vem de cima, heróis nunca morrem, pelo preço certo, heróis nunca morrem. O Junk lá em cima, pão. Estou aqui para cuidar de você. Estou com você. Sai fora! Barreira destruída! Vem aqui se estabilizar. Alguém pediu um médico? Impulso! Vou tocar em volta. Minha habilidade suprema está contada. Vamos recuperar o povo. Vamos deixar você pronto para a batalha. Ah, caí lá em barba, cara, velho. Tô com onde? Tô com onde? Barreira destruída! Preciso de assistência! Olha o Junk lá em cima de novo, velho. Tem dois lá em cima, o soldado e o Junk. Pô, cara, era bom alguém pegar uma Pharah pra matar lá. Porque tá foda ali em cima. Fodendo com a gente lá. Vem aqui, Junk. Um gang, um Pharah. Mataram o Pump. Volta aí, time. Volta aí. Volta aí. Ah, bosta. Ó, ó o Junk lá em cima, mano. Boa, Marcos. Só fazer o carrinho voltar agora um pouco. Bora, bora ficar aí. Vem aqui! Não! Não morre, galera. Não morre. Faltou 30 segundos. Em cima à direita tem gente. Vamos deixar você pronto para matar. Olha o soldado, passou. Morri para o passivo, cara. Não, morri não, morri não. Cuidado, cuidado, cuidado. 10 segundos, galera. 10 segundos. Vamos deixar você no meio de fogo. Detenha uma carga. Olha, fara, fara. Linda. Boa, caralho. Boa, foi boa, hein. Boa, boa, linda. Linda. Primeira vitória do competitivo. É isso aí, moleque. Tem que ser aquele hippie mesmo. O cara matou quatro ali. Todo mundo junto também. Tem ali, cara. Matou cinco, hein. Só ficou eu. Olha, 45 mil, velho. Merece. É muita coisa, né. Mesmo sendo três partidas ou duas. Mesmo assim, muita coisa. Ah, foi duas partidas, né. Sim, muita coisa. Partida, é, muita coisa. Paralho, sete caras de XP. Caralho. Boa. É que a gente também pegou a primeira vitória do dia também, né. Ah, eu tenho essa também. Mas mesmo assim, deu mais, né. Olha lá, um a um. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto. E se inscrever no canal, porque tem vídeo novo todo dia pra vocês. Agora com o competitivo ainda mais, beleza? Um grande abraço. Tchau. 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 Obrigado.